Este é o Morro do Pai Naço, a estrada do Vale do Capão, banho muito bom Morro do Pai Naço E aí, filho, olha o Morro do Pai Naço lá, filho, agora sábado, ao meio-dia, dia 16 de novembro Sem decorar de vinha, rapaz Olha o Morro do Pai Naço aí, ao vivo e a cores Aqui é um lugar que não é zero, mas não tenho Calma